Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Gamers falando hoje, trazendo pra vocês mais um react hoje Malandragem Ninja, episódio 6, Abus a Momot, o demônio do gás oculto E o Voicemake tá lançando vídeo com frequência, hein Tô gostando, não tá demorando muito a sair E vamo lá, começou Um dia antes do ataque dos irmãos capeta Aí mano, já tá arrumado mano? Quase lá mano, vamo matar os ninja da folha mesmo mano? Vamo mano, pra pegar o velho cagado lá mano Entendi mano Pronto mano, vambora mano Pera aí mano, tô no último episódio aqui mano Episódio do que mano? Tá vendo o que aí mano? Crunchyroll mano? Crunchyroll o que mano? Roll mano? O que é isso mano? É um site de anime mano, os alvos é que me indicou O cara é passa né mano? Pô pode crer mano, ele indicou na moral mesmo mano? Tipo isso mano, ele apontou a peixeira no meu pescoço e mandou eu dar uma olhada mano Entendi mano, quais animes que tem aí mano? Mano, se eu for te contar quantos animes tem aqui, a gente vai perder a missão mano É tanto assim mano? Mano, se liga, são centenas de animes pra tu assistir mano Vários gêneros, alguns até dublados mano Dubladinho mesmo mano? Sim mano, legal né mano? Mas tem narutinho aí mano? Tem mano Tem fairytale mano? Também tem mano Tem haikyuu também mano? Com certeza mano! Tem goblin slayer mano? Pode apostar mano! Tem também o... Tem sim mano! Mas eu nem falei o anime mano Mas tem sim mano, acredita em mim mano! Carai mano, o negócio é bom mesmo! Tem que pagar quanto nisso aí? Porque a gente tá meio quebrado né mano? Tamo fazendo missão aqui de quebrar o velho cagado pra pelo menos poder comprar o remédio da mamãe né mano? Então assim, eu fico em dúvida né mano? Mano, dá pra usar de graça mano! É o que mano? É isso mesmo mano! Que impossível! Mano, também tem a conta premium que você pode testar de graça mano! Com essa conta, você vê sem anúncio mano! Além de ver com o SimuCast que libera o anime logo depois de lançar lá no Japão mano! Carai mano, então vai ser o seguinte mano! Vamos lá fazer a missão, pegar as paradas da mamãe e o que sobrar, a gente usa pra assinar isso aí mano! Gostei mano! Aí a gente chama a mamãe pra assistir também! Boa mano! Bora assinar mano? Bora mano, bora! Bora mano! Bora! 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 Ae abertura! Top mano! Melhor abertura mano! Até agora eu nem pediu porque passou o nariz, ele pediu até hoje! Não acabou! Mieteniu até hoje! É! Então eu tenho o neve com o nariz, como eu já fiquei,aram alguns briscais, com daqui! Resilha também! Muito bom! O pai já chegou dentro de hoje! Outro aqui otô! É! 24 minhas meias morreram! Silvia também! Então eu nem pedi mesmo, fui! Oi nos sp todas as righte! Tudo o zabijitos do! Carai Men uma junto! Aqui direito do chato! Tem uma joção! Que ajuda o chato hei, foi! Aqui de Ritma! Pô, falta coisa pra caralho. Sou eu mesmo. Falta muita coisa, mano. Vamos lá. Enfim, continuando. Já que eu fui interrompido pela vinheta, agora sim. Eu finalmente vou mostrar pra vocês porque é que me chamam de... Eu já sei porque te chamam assim. E tu acha que pode me assustar, é? Tem uma notícia pra você. Você não me assusta. E sabe por quê? Por quê? Eu tô aqui! É isso aí! Você, Hokage, tô certo! Até maior! Valeu, desenho! Garoto, sai de perto de mim que tu tá todo mal desenhado. Não encosta em mim. Caramba, o que aconteceu comigo? Tô todo esquisito aqui. Tô todo estranho. Será que eu gosto dele? Tô parecendo um personagem dos Sixers! Caralho, que medo desse moleque. Vou encostar nele, não. Vai que é contagioso. Ai, enfim. Que seja. Estilo gás. Ou gás? Ou gás? Caralho, mano. Tá tudo ficando cheio de gás, mano. Pode crer, mano. Será que é tóxico, mano? Se for, não tem problema, mano. Tamo demais. Pode crer, mano. Tamo sempre preparado. Né, Mezu? Pois é, Gozu. Os irmãos capeta tão sempre preparados. Irmãos capetas, mano! Irmãos capeta! Tão preparados que levarão uma surra. E se não fosse o Sasuke retardando na minha frente, eu tinha metido numa facada na costela daquele ali. Caralho, ó a daça da mina aí. Né? E depois ainda tinha ido atrás do outro pra quebrar de porrada. Caralho, ó a daça da mina. Né? E aquela boca que vocês tiveram foi sorte. Caralho! Caralho! Ainda bem que eles tão amarrados, senão eu tava lascada. Também é. Caralho, que rápido! Segurem o cu de vocês com força, que esse cara mata na maciota. Só olha esse flashback aqui quando ele atacou o meu primo do Paraguai. Caralho, isso foi nesse cu. Caralho, rapaziada! Só pra mim que tá tudo cheio de gás. Tá suave não, tá suave não! É assim que ele faz. Chega por trás e brau! Brau! Penta que eu! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de bial! Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão! Caraca, viado! Mel pâncreas! Soladinho, BR! É mentira! Que? Se você se mexer, eu te mato. E se eu ficar parado? Eu também te mato. Ué? É isso mesmo, o bagulho é louco. Ui, que medinho. Fala aqui no meu ouvido, fala. Mano, o cacacho desse episódio está o melhor de todos. De novo? Para com isso aí, meu irmão. Eu não sou nenhum papacá, não. Já parei. Pois a luta acabou. É mesmo, é? Clone de novo, não. Clone de novo, não. Clone de novo, não. Clone de novo, não. Dois mil anos depois. Vá, vá, merda, porra! Cara, nem vou falar nada sobre ele ter feito substituição com água. Já perdi a esperança de ter lógica nessa merda. Como diria o velho cagado? Vá, merda, porra! Tá, agora o tiacra acabou. Vou ter que mandar o desvião. Graças a Deus! Pô, não aguentava mais esse estoura-estoura. Nossa! Essas de Lego. Essa foi por pouco. Se eu tivesse pisado, essa luta já estaria acabada. Tá zoando, né, Naruto? Tá zoando. Como é que tá água aí, sensei? Eu posso entrar também? Beleza. Pode ir zoando aí, vai. Foi isso que eu te ensinei mesmo? Pô, mané. Lá se foi o penteado. Estilo água. Suspirsão de otário. Sacaneei. E enquanto pode, porque agora meu penteado voltou pra cima. Meus alunos vão me salvar. Naruto, me ajuda, rápido! Mas, sensei, eu parece perigoso. Sabe o quão engraçado que ele não morreu afogado? E se eu levar um chute na cara? Não se preocupe, você consegue. Você não disse que é o protagonista dessa porra? Então pronto. Vem, Naruto, você vai ser Hokage. Você tá certo da Tebaio os caralho aí. Prove para todos que você tem seu valor. Eu vou ser Hokage! Tô certo da Tebaio! Caraca, ele veio mesmo. Protagonista de Shunin é foda. Se meu pé tá doendo depois dessa, imagina a cara dele. É sua chance, Sasuke! O pé dele tá doendo! O quê? Maldito! Você acha que eu sou burro, Kakashi? Não vou apanhar por ti, não. Sou fácil de manipular igual o Naruto, não. Vem, que eu te conto tudo sobre o Itachi. Morte a gila do gai! É, Kakashi. Acabou. É aí que você se engana. Sakura, é a sua hora! Vem aí! Ah, deixa pra lá. Eu nem ia mesmo. Na verdade, eu tô pensando em fugir e ficar bem de boa. Koroi, mil jutsus e eu não tenho um pra sair de uma bola de água. Aí é tenso demais. Sensei! Relaxa, Okuai! Agora eu tô bem desenhado. E vou mostrar pra ele... Por quê? Eu sou o protagonista dessa porra! Segura essa! Aprendi isso com os bullies da escola! Jutsu, Maldinho! Maldinho! É isso aí! Tia Inetri! Beleza! Agora é só não deixar ele respirar. Igualzinho na escola! Sai da rima, desgraça! Sasuke! Vamos usar o nosso plano! Segura! Beleza! Que plano é esse? É melhor eu me preparar. Entendi. Acho que sei qual é o plano. Caralho, mano. Eles têm um plano, mano. Pois é, mano. Nem vires fazendo plano, mano. Impressionante. Conseguiram bolar um plano? Tô orgulhoso. Eu... Não sei qual é o plano. Posso saber qual é a do plano? Será que o plano é tacar isso nele? É pra bater nele com isso? Cara, me joga uma estrela gigante. E fala que tem um plano. Não tem plano. Estão blefando. Não tem plano algum. Claro que tem. E o plano é tacar isso em você. Né, Naruto? Depois dessa eu vou muito ser Hokage. Que plano de merda. Ele não contava com a segunda shuriken que eu joguei. Joguei de novo, ó. Azaro dele que joguei uma terceira shuriken. Mole, mole. Azaro dele que eu joguei uma quarta shuriken. Caraca, quanto foi que ela fez isso? Mas a minha quinta shuriken ele não irá desviar. Ué, mas como foi que... Mas tu tá preso? Ele não esperava que o próprio clone fosse jogar a cesta shuriken neles. Mas que porra é essa? Desculpa, também queria brincar. Esse era o plano. É isso que eu chamo de malandragem ninja. Lug, agora eu que vou tacar essa porra. Vai tacar não. Acabou a bagunça. Meu cabelo tá molhado. Mano, tá top esse episódio. E aí, Kakashi? Como tá a mão? Tá doendo não? Tá me subestimando? Claro que não. Tô de boa. E se eu fizer isso aqui, ó? Parou, 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 parou. Tá doendo a mãozinha, né? Vou fazer doer todo o resto agora. Nossa. Ele vai fazer jutsu. É a minha hora de sacanear. Que paspário, ele tá me imitando? Mas ele não conseguirá imitar meu jutsu suvaqueira mortal. O quê? Será que ele imita o que eu falo? Aí, Kakashi, para de me imitar. Aí, Kakashi, para de me imitar. Já sei. Eu dou a bunda. Tudo bem, cara. A gente te respeita mesmo assim. Mas que filho da porra. Calma. Você tá bravo. Esse é o melhor Kakashi, né? Vai se f... Você não lembra disso aí, não. Aí, mano, tu me interrompeu. Deixa eu pelo menos terminar o jutsu e depois você copia. Mas aí tu me ataca primeiro, pô. Pô, ele é inteligente mesmo, hein? Que seja, vamos juntos. Mas aí você não sabe o que é isso. É o mesmo desenho. Ele só espalhar a cena, seu porro. Eita desgraça! Ah, o Mara se afogando. Caralho. É, zapuzão. Peitou a vila? O ninja copia. Arco chegando. Que isso? Parou a bagunça aí. Alagaram todo o meu barraco aqui do lado. Acordei flutuando no colchão, tá doido? Por que ela fez isso? Já tava solado. Aí, sua vadia, você roubou meu kill. Que roubei o quê? Eu salvei a tua vida. De nada. Caleste do caralho. Poxa vida. Agora eu tô triste. Ah, só voltei aqui pra dizer que agora eu me identifico como homem. Não mulher. Agora sim. Falou. Que mundo louco é esse que vivemos. Mano, top demais. E o pós-crédito, né? Pós-crédito o bagulho é doido. Eu nem, eu mesmo. Todos foram excepcionais, mano. Na verdade, eu tô pensando em fugir e ficar bem de boa. Top demais. Mas eu achei que a caixa mais top aí no início do episódio. É isso que eu chamo de malandragem ninja! Que roubei o quê? Eu salvei a tua vida. Só voltei aqui pra dizer que agora eu me identifico como homem. Não mulher. Feitou a vila? O ninja copia. Brabo demais, Guilherme. Pode ter, mano. Estamos sempre preparados, né, Mezu? Pois é, Guzu. Os irmãos capieta estão sempre preparados. Eu pensei que era a mesma voz. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Top demais, cara. São sensacionais. Ih, anúncio, ó. Vapo. Se bora, cabada. Se bora. E os dois capeta ali? Vão ficar amarrados mesmo? Ah, relaxa. Não tem problema nenhum te deixar amarrado num tronco. Não é não, Naruto? É. Melhor que isso, só tomar banho de piscina, não é não, Kakashi? Boa, moleque. Boa. Tá conseguindo aí, mano? Tô conseguindo, mano. Tô quase cortando aqui. Tô quase arrebentando essa corda, mano. Mas e aí, mano? Depois daqui vamos fazer o quê, mano? Sei lá, mano. Tô pensando em me aposentar, mano. Chega dessa vira de capeta. Acho que vou trabalhar na padaria lá de casa. A padaria da mamãe? É. Padaria da mamãe. Pode crer, mano. Irmãos padeiro, mano. Irmãos padeiro, mano. Aê. Tô a fimzaço de bater um rango. Chakra tá como? Zeradaço. Tô quase caindo. Ai, pode crer. Tô cheio de fome. Comeria até uma pedra agora. Pedra agora. Pedra. Tô doido. Aí não, né? Aí ele já era. Sem, sem. Tô malzão. Me leva pra casa. Mano, top demais, como sempre. Eu achei o cacaste desse episódio aqui fenomenal, mano. Perfeita, zoeira. Zoeira o tempo todo, mano. Achei esse cacaste bem mais engraçado que nos outros episódios, né? Fora que a participação de todos ali foram top demais. Espero que não demore a sair o próximo episódio, né? Que eu sei que dá trabalho pra cacete fazer e tal. Mas ficou top demais. E não ficou tão longo. Eu acho que... É... Nesse... 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 Não ficar tão longo. Eu acho que fica interessante. Os 16... 16 minutos fica bom, né? Senão fica uma coisa muito, muito longa, sabe? Aí fica aquela... Aqueles diálogos repetitivos. Mas, enfim. Galera, comenta o que vocês acharam. Se inscreva que não foi inscrito. É vídeo todo dia, galera. Ansoso pelo próximo vídeo deles. Lembrando que eu tô sempre reagindo. Eu não consegui reagir na mesma hora que lançou. Vocês sabem que eu sou sempre o primeiro a fazer. Mas eu não consegui fazer. Porque eu tinha que fazer as outras paradas. Mas, enfim, galera. No próximo vídeo eu tento ser o primeiro a postar. Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!